Estamos ao vivo. Muito boa tarde. Deixa eu ver se eu botei meu fone certo. Muito boa tarde a todos e todas. Olha, muito bom. Teve gente aqui, ó. Eu coloquei até despertador para avisar sobre essa live maravilhosa. Gente, o fato é que não tem nem roupa para fazer essa live para começar. Acho que quem está chegando aí deve ter vindo, né? Com um objetivo bem específico. Esse momento que é uma grande honra de receber a professora Heloísa Starling aqui nas lives da Baleia. Qualquer coisa vocês me avisem aí se o som está legal, se não está, se estão vendo bem. Acabei de ver a solicitação aqui do pessoal do Projeto República da UFMG, que é quem está assessorando a professora Heloísa aqui para fazer essa live. Fico bem feliz que você já via Instagram do projeto. Projeto tão importante e tão reconhecido no Brasil. Queria agradecer a todo mundo que está chegando e dizer que essa série de lives é uma parceria da Baleia com a editora Bazar do Tempo, que é quem publica dois livros que a Heloísa organizou. E a Cissa, que é a editora da Bazar, também já me contou que está vindo um livro de autoria da professora Heloísa aí nos próximos meses. Um livro que tem tudo a ver com o atual momento que a gente está vivendo no Brasil. Bem como todos os outros que ela organizou e todo o trabalho da professora Heloísa nesse tempo. Enquanto o pessoal está chegando, vou apresentar para quem já está aí os dois livros que estão no catálogo da Bazar. Três Vezes Brasil, que é um livro sobre a obra desses três historiadores, a vida e a obra, do Alberto da Costa e Silva, do Evaldo Cabral de Mello e do José Murilo de Carvalho. A gente vai conversar daqui a pouco melhor sobre isso. E um livro de extrema importância. Sempre foi, e agora mais do que nunca, Ação e a Busca da Felicidade, uma coletânea de quatro ensaios da Hannah Arendt, que é uma leitura que está se fazendo mais importante e mais pertinente do que nunca. Então, sem mais delongas, eu vou aceitar aqui a solicitação do Projeto República. E a gente vai começar a conversar. Vocês também podem mandar perguntas, tá? Aproveitem esse canal. E obrigada, Bazar do Tempo, por fazer essa ponte. Ficamos muito felizes. Esperando que a professora Heloísa apareça. Já reconheço o cenário aqui. Já assisti outras lives nesse cenário. Eu ouvi ela falar. Oi, Heloísa. Oi, Rita. Olá. Nani? Você é a Nani? Eu sou a Nani. Prazer, Heloísa. Prazer, prazer. Prazer. Eu ouvi a gente falando que a gente tinha que ter uma roupa legal pra fazer a live. Então, fiquei preocupada. Falei, deixa eu pelo menos pentear o cabelo. Não vai dar pra trocar de roupa. Mas tá ótimo, Heloísa. Tá ótimo. Que bom te ver. Que bom conversar contigo. Que bom te conhecer. E que honra. E que honra. Muito bom. Imagina. Agora, assim que esse vírus ter um refresco entre as coisas que eu queria fazer, está e a Porta Leca e a Célefraria Baleia, tá bom? Por favor. Super bem-vinda. Tá convidada. Já é sua casa. Combinada. Combinada. Quero muito. Quero muito. Nossa. Tomara, tomara. Essa possibilidade de fazer live está me possibilitando chegar a tanta gente que eu nunca tinha conversado e mais do que as lives que já estão acontecendo, dos poucos contatos que eu fui reativando essa parceria com a Bazar do Tempo. Assim, você me colocou em contato com os maiores intelectuais desse Brasil. Eu tô muito prosa com isso. Não, porque a Bazar do Tempo tem essa coisa. Você já reparou? Você vai ver. Na hora que você for falar com o Eduardo Jardim, você ainda vai falar com ele. Vou falar com ele no fim do mês. Ele é muito bom. Mas ele tem um livro que chama A Doença e o Tempo. Eu li. É maravilhoso. Nossa, cara. É importantíssimo da gente ler agora, né? É verdade. Toda obra, né? Eu acho que uma editora que tá ouvindo o seu tempo, né? Tá vivendo o seu tempo. Tá sentindo o seu tempo. Não à toa se chama Bazar do Tempo, né? Bazar do Tempo. Exato. A gente é estudar, você sabe, né? Verdade. Ele me botou pra estudar freneticamente. Então, também tem essa coisa. É verdade. Essas lives... Essas lives têm me colocado pra estudar muito. Isso tá sendo muito legal. Aliás, eu agradeço sempre a oportunidade... A cada convite que eu recebo pra fazer alguma programação, alguma entrevista, eu agradeço a oportunidade do incentivo por estudar alguns temas que acabam se encaixando, né? A literatura tem isso. Porque nós estamos numa situação tão maluca em que a gente não consegue ter o futuro nem o passado. Então, quando a gente estudar, vai dando ferramentas pra gente pensar o momento que nós estamos vivendo, né? É verdade. Nós não podemos contar isso pra Bazar do Tempo, porque senão eles vão cobrar da gente. Não dá mais trabalho. É, vamos nos dar mais trabalho. Vamos dar mais trabalho pra gente. Ah, mas também se der, tudo certo. Mas também é legal, porque na hora que tem essa ação da editora, ela força, nós temos que arrumar ferramentas pra pensar. E aí, isso pro historiador significa que ele tem que entender o passado, né? Pra poder ver essa coisa. E o filósofo, o antropólogo, cada um com a sua área de conhecimento. Então, é muito bacana o que eles estão fazendo. É verdade. E o Jardim tá com a do Jardim. Pode deixar. Eu vou ver. Eu quero assistir essa. A do Jardim é dia 25. Sem ser a próxima quinta-feira, vai ser a outra. Então, mal posso esperar por esse tempo. Luísa, vou pegar o gancho exatamente disso que a gente tá falando. Que eu acho que é... Eu fiz aqui uma colinha, dei uma boa estudada pra essa conversa. E tinha mil caminhos pra começar. E esse é um dos possíveis, que eu acho fantástico, né? Essa coisa da gente olhar pro passado. Eu vi algumas entrevistas tuas e participações tuas, em que tu traz algo que eu achei muito sensível. A minha irmã é historiadora, a gente troca muita ideia sobre isso. De que não necessariamente a história se repete, né? Mas a gente se alimenta do passado pra ler o presente. E aí eu queria que tu trouxesse esse comentário, assim, até com base nisso que a gente tá conversando, né? Da história e da literatura também, como ferramenta pra gente conseguir entender o que tá acontecendo hoje, né? Aproveitar que tu é uma leitora de Hannah Arendt, por exemplo. Que é uma coisa que... Como passar os dias de hoje sem ler Hannah Arendt, né? É, eu acho que é isso mesmo. Essa ideia do passado é da Hannah Arendt, né? Ela fala, ela fala, quer dizer, ela fala uma coisa, ela fala várias coisas legais, mas ela fala uma coisa que eu acho que tem a ver com isso, que eu aprendi, que é pensar que num momento de crise, como que nós estamos vivendo, né? Então, se você pensar o Brasil, você tem uma instabilidade das instituições, você tem uma crise, você tem a pandemia, você tem uma crise econômica, você tem uma crise da democracia. É, exatamente. Falta só, e eu espero que nós não tenhamos, uma crise social. Mas as outras nós estamos... E eu acho que não existe nenhuma referência na história do Brasil de um momento em que isso esteja combinado dessa forma. Então, Hannah Arendt diz o seguinte, nessas horas em que o passado não é mais, porque você não tem nada tranquilizador no passado que você possa identificar. E o futuro não chegou ainda, então você tá exatamente no meio, né? Quando você volta ao passado com as perguntas do presente, ele pode te fornecer elementos para que você pense hoje, né? Então, não é no sentido de que a história vai se repetir, mas é no sentido de que o passado pode te fornecer uma série de elementos para que você construa, você vai ao passado com as perguntas e constrói as suas respostas no presente com o conteúdo que ele te fornece. Então, para o historiador isso é importante, porque significa... E o passado, o Evaldo vai dizer, a gente pergunta o passado e ele responde, mas a gente tem que saber perguntar. Então, também o tempo presente vai mudar as nossas perguntas. Por exemplo, até, sei lá, quatro anos atrás, ninguém se perguntava sobre o quê? Ninguém estava muito preocupado. O que foi o integralismo no Brasil? O que foi o nazismo no Brasil? Porque existiu uma sessão do Partido Nazista no Brasil durante dez anos. E essa sessão, quem me faz, tem me feito estudar isso, é a Bazar do Tempo. E essa sessão é a sessão com mais adeptos fora da Alemanha. O Partido Nazista, acho que isso é a Bazar do Tempo, não sabe ainda. Vamos manter isso. Que é o teu próximo livro, né? É sobre o nazismo no Brasil. Sim, podemos falar disso também. Isso, mas não vamos cortar para a Bazar do Tempo. Então, olha só, o Partido Nazista, ele teve 82 sessões. Ele teve sessões fora da Alemanha em 82 países. A sessão fora da Alemanha, que teve o maior número de adeptos, foi Brasil. Brasil. Aí vão dizer assim, em que estado? Ela teve, o Partido Nazista se espalhou no Brasil por 17 estados. Ah, então ela teve, que estado? Aí todo mundo fala para mim assim, Rio Grande do Sul. Não, Paraná. Nossa. É, a mesma coisa com os integralistas. Os integralistas chegaram a ser eleitos para prefeituras no Paraná. Então, isso, quer dizer, o que isso diz para a gente no passado, que a Hannah Arendt vai falar? Olha, se você tem essa resposta, nós não perguntarmos isso ao passado. Na hora que você pergunta, ele te responde. Foi a maior sessão do Partido Nazista. O que isso diz? Talvez tenha uma espécie de coração das trevas no Brasil, um fundo recessivo que possa nos ajudar a entender por que hoje há essa evocação de símbolos nazistas. Eu não tenho a resposta, mas estou tentando explicar a questão. Talvez isso nos ajude a pensar também por que certo tipo de comportamento tão absolutamente destrutivo e que nessas caravanas da morte, em que as pessoas vão buzinar na porta de hospital, talvez tenha um fundo recessivo, um coração das trevas, que essas perguntas que a gente faz ao passado hoje possam nos ajudar a pensar, entendeu? Isso do ponto de vista da história. A literatura é diferente, porque a literatura tem antenas que permitem enxergar o que está do nosso lado e nós não vimos. Por exemplo, se você for no Rubem Fonseca, no Cobrador, você vai encontrar o Brasil do Bolsonaro ali. A violência, a falta de compaixão, o cinismo. Se você pegar um conto do Rubem Fonseca, que chama Passeio Noturno 1 e 2, você vai ver a elite, a disfaçatez da elite, a ausência de capacidade de se relacionar com o outro. O Brasil do Bolsonaro está embutido no Rubem Fonseca lá nos anos 70. Se você pensa na trilogia do Inácio de Loyola Brandão, um cara, desse país não sobrará nada, não ser o vento que sopra sobre ele, que é o terceiro volume, é o Brasil. Como é que esse cara viu isso? É a literatura, são as antenas da literatura. Então, a literatura te mostra aquilo que está do seu lado e que você não viu, porque não se concretizou naquele momento. E o passado, diz a Hanari, te fornece conteúdo para que você possa elaborar melhor as suas questões no presente. Você acha que eu estou falando demais? Não está, por favor. Está perfeito. Não está, não. Nossa, eu estava aqui pensando nesses links todos. Lembrei de um texto seu que eu li na Serrote, na revista Serrote, se eu não me engano, sobre uma ação de livreiros nos Estados Unidos. Leia e haja. Eu achei isso tão legal. E daí eu fui buscar agora, eu encontrei o texto de novo, eu rei ali. Eu achei uma narrativa fantástica, porque também, pegando mais uma vez o gancho disso que você trouxe da literatura, essa ação dos livreiros, para que as pessoas acordem, para que as sombras das coisas estão por aí. O passado faz sombra no presente, né? Não sei se essa analogia é válida. Queria que você contasse, vou deixar você contar então. E essa sensação de que tem horas, que a Hanari te fala também, é de que tem horas que você olha para o passado e ele não passou. O passado que não passou, porque nós não fomos capazes de lidar com ele. Então, isso que eu estou falando dos nazistas, eu fico imaginando que nós esquecemos. Esquecemos disso, né? Alguns historiadores sérios fizeram lá os trabalhos, mas, no conjunto, a gente se esqueceu disso, ou a gente se esqueceu que o primeiro partido de massa do Brasil foi o Partido Integralista, olha só. Então, isso tem a ver com essa sensação também do passado que não passou. Mas esse evento lá dos livreiros, eu acho fantástico, porque eu acho que a gente podia fazer algo aqui no Brasil. Veja. Eu achei fantástica a ideia, eu adorei. Deu vontade de fazer. Eu também fiquei com vontade, porque é no momento em que o Trump ele vence as eleições, então é 17, né? É isso. Hein? 16, 17, acho que é. E aí, janeiro. E janeiro é o mês dos lançamentos das livrarias, é o momento em que elas fazem os grandes lançamentos nos Estados Unidos. E aí você passa na frente da livraria e estão lá os mostruários, os lançamentos do ano. E aí, mas tem um transquisito nesses lançamentos. Por quê? Você passa, olha e fala, ah, os lançamentos. Aí você dá ré porque tem um troço desafinado. O troço desafinado é que os lançamentos do ano, o mais recente tinha sido lançado em 1986. Olha só. É. Então, os livros que estavam lá eram todos do século XX. E aí você entra na livraria, e isso virou um movimento nos Estados Unidos, eu estou falando das livrarias de Washington, que eu acho que foram as livrarias que puxaram o movimento. Você entra e aí o cara fala, escolhe um livro dos lançamentos. Aí você escolhe, vem, impreste na primeira página, leia e aja. E aí tem duas características. Uma, eles estão fazendo isso porque eles estão supondo que as pessoas estão tão acostumadas com a democracia e naturalizaram tanto a democracia que elas não têm ideia do que significa tirania. E a consequência disso é que elas precisam pensar e imaginar uma situação fora da tirania, fora da democracia, para que elas possam defender a democracia. E aí, então, eles escolheram vários livros. É todos de ficção. A única autora de não-ficção é a Hannah Arendt, O Origens do Totalitarismo. Os autores de ficção, isso me impressiona, são os que estão vendendo agora no Brasil. Sim, as distopias, né? É, que é o 1984, o Conto da Aya. O Admirável Mundo Novo. É, é incrível. E o Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, é que vai, que eu acho que é importante para eles, que eu acho que é um grande achado deles e que é o que eu vou discutir nesse artigo, porque a terceira parte do livro, ela trabalha as possibilidades de nós pensarmos uma forma de dominação totalitária hoje, na nossa contemporaneidade, e não mais as formas históricas do totalitarismo que seriam para ela o nazismo e o estalinismo. Então, agora, esse movimento dos livreiros fez tanto sucesso que o pessoal, acho que a editora é a Penguin, não sei se é a Penguin ou a Norton, eles tiveram que reeditar 400 mil exemplares do 1984, porque foi um sucesso. e a Hannah Arendt foi para a lista, um livro que ela escreve em 1955, que é o origem do totalitarismo, vai para a lista dos mais vendidos, em 15º lugar. Quer dizer, incrível como é que o movimento deu certo, incrível como é que os livros ajudam a pensar. Olha que história maravilhosa. A gente precisa fazer isso. Os livros são essenciais para a gente pensar o momento que a gente está vivendo. E a literatura mostra isso. Não é à toa que são tão atacados, e não é à toa que o historiador e o poeta, também para ficar com a Hannah Arendt, ela dizia isso. No momento que tudo é errado, se o totalitarismo vencer e destruir todas as formas de resistência, nós ainda vamos ter duas formas de resistência. Uma é o historiador. O historiador, por quê? Ele é capaz de dizer que como pode ser diferente no passado, então pode ser diferente hoje. E, portanto, nós podemos construir a liberdade. O historiador é perigoso, diz a Hannah Arendt, entre outras coisas, por causa disso. Ele é a nossa última defesa, a gente não pode contar isso para ninguém atualmente, ele é a nossa última defesa contra o totalitarismo, por causa disso, porque ele consegue dizer para nós como é que foi. E se foi possível ser daquele jeito, se ter, então nós podemos pensar hoje. Aí mataram os historiadores. Sobra o poeta, diz a Hannah Arendt, porque ele nos ensina a imaginar. E, portanto, o poeta é perigoso porque ele nos ensina a imaginar as possibilidades do futuro. Então, as nossas duas últimas defesas são o historiador e o poeta, diz ela. É bonito isso, não é? É muito bonito, gente. É emocionante isso, né? Hannah Arendt é muito emocionante. É emocionante pelo que há de eco, né? Que tu lê ela e tu olha em volta, tu vê que está tudo aí, né? Não necessariamente como prenúncio, não se trata de profetizar nada, né? Não. É construir realmente argumentos para tu conseguir ler no futuro e conseguir ainda tirar alguma coisa do que foi escrito lá atrás, né? É, e ela fala, o poeta é aquele que nos permite, que permite que a imaginação nos faça uma visita, né? Essa frase é linda. É, e toda vez que a imaginação nos faz uma visita, a gente imagina possíveis no futuro. Quais são as nossas possibilidades, né? Verdade. É por isso que o poeta é perigoso. Verdade. A gente não tem mais pra ninguém, hein? Não, se a gente espalha isso, eles ganham dois novos alvos, né? Porque mais um pouquinho eles chegam aí. Eu sou uma. Verdade. Uma coisa que me encanta também, tanto no historiador, no poeta e na Hannah Arendt, é essa capacidade de se deixar afetar pelo que acontece, né? Que eu acho que é uma coisa que o teu livro, a escolha dos quatro ensaios do livro que tu organizou, mostra muito isso, né? Que a Hannah Arendt viveu algo, se deixou atingir e escreveu, ela passou mais um tempo, ela viu outra coisa, se deixou atingir, se deixou impactar e escreveu sobre, e depois ela viveu mais um tempo, deixou alguma coisa pra trás, olhou pra frente e viu mais alguma coisa, olhou em volta, né? Viu presente também e escreveu mais alguma coisa. Esse arco que tu desenha no livro, pra quem não tava aqui no início, Ação e a Busca da Felicidade, é fantástico, assim, pra pensar o século XX, pra se encantar pro Hannah Arendt, assim, pra várias pessoas. Eu tenho, até queria dedicar, eu tenho uma grande amiga aqui em Porto Alegre, a Pamela Marconato, que ela, enfim, dá aula de Hannah Arendt aqui na URGS, e é com ela, ela que me iniciou na Hannah Arendt, e eu devo, devo a vida a isso, né? Porque a minha vida mudou. Mas sempre que alguém quer começar a ler a Hannah Arendt, eu recomendo esse livro. Esse aqui, fortemente, assim, porque é um arco muito compreensível de pensar, né? E se deixar afetar pelo que acontece, é fantástico, né? É um jeito de ler o mundo e falar sobre o mundo muito sem igual. E é uma coisa que eu sinto que a literatura ganha tanto quando isso acontece, né? A história ganha tanto e a poesia ganha tanto quando isso acontece. É mais um... É muito legal, quer dizer, só uma coisa, quando o vírus der um refresco, eu fui e você me apresenta a Pamela. Combinado, combinado. É uma pessoa fantástica. Isso, quero conhecer, tá? Por favor. Por favor, tudo bem. Combinado. A outra coisa é que eu acho que tem isso. A Hannah Arendt, eu acho que quando eu pensei em organizar esse livro, eu conversei muito com o Eduardo Jardim e muito com a Ana Cecília. E fiz um pouco a ideia de algo que tinha me impactado, que foi o momento em que eu descobri mais claramente a questão de que o totalitarismo é uma forma de dominação e que os elementos totalitários estão subterrâneos, como os monstros lá do underground, então eles correm subterrâneos na democracia, eles podem aparecer e ao aparecer, ao surgir numa determinada sociedade, se eles se cristalizarem, ela diz, isso vai provocar uma nova configuração histórica do totalitarismo. E esse é o risco que eu acho que nós temos hoje e que ela vai nos mostrar como é que isso funciona, como é que esses elementos funcionam. Então, nós não vamos ter o nazismo, nós não vamos ter o estalinismo, nós vamos ter uma nova forma, uma nova configuração histórica, caso esses elementos que são subterrâneos, que sobrevivem subterrâneamente, emerjam e se cristalizem. Aí, quando eu organizei o livro, quando ficamos pensando nos textos, nós ficamos pensando muito nessa coisa de como é que a gente podia mostrar o olhar da Hannah Arendt para ir descobrindo, descobrir um, o que faz com que ela pense a questão do totalitarismo, mas também o que faz com que ela pense as formas de resistência. Sim. Porque como é que se defende a liberdade, como ela diz. Daí, a importância daquele texto sobre a Revolução Úngara, em que ela está lá falando o mundo. Porque a Hannah Arendt era meio catastrofista, ela falou, é, o mundo vai acabar e tal. Aí, acontece a Revolução Úngara, ela surta de felicidade, escreve carta para todo mundo, olha aí, eles estão resistindo ao estalinismo. E aí, ela escreve o Camus também. E é bacana a maneira como ela, então, como eu tentei pensar, como ela tentou, como nós juntamos textos para tentar pensar isso. A questão da essência totalitária, as formas de resistência, por exemplo, a conferência que ela faz é uma maneira, é o melhor lugar onde ela diz por que o liberalismo não vai ser suficiente para defender a democracia, por que precisa do republicanismo. Então, ela vai explicar. Olha, não adianta, porque aqui tem a questão só do indivíduo, ele tem que virar cidadão. Eu estou simplificando o argumento dela, mas eu acho que é legal. Então, foi esse ato, quer dizer, o que é o totalitarismo, totalitarismo, e como é que a gente resiste a ele na contemporaneidade. E tem uma coisa engenhosa que é o seguinte, eu acho que a Hannah Arendt ela tinha uma estratégia para escrever, que era assim, ela dava um curso, um monte de aula, aí no curso, de enlouquecer os alunos, e aí ela ia construindo o argumento e testando com os alunos. Isso é muito legal. Todo professor sabe o que é isso, quer dizer, que é aquele momento em que você vê o brilho no olho do aluno porque ele entendeu, ou é aquele momento em que o aluno te faz, em que você vê que você não conseguiu construir seu argumento porque o aluno não entendeu, então você tem que voltar e estudar mais. Essas duas coisas, então eu acho que ela fazia isso, e aí ela escrevia o livro, então você tem lá os cursos que ela deu sobre o da Revolução, então eu queria achar um curso, um texto, em que ela tenha, que tenha servido de ensaio para isso, também. Então, os dois últimos textos também mostram um pouco dessa técnica dela e aí ela enlouquece os alunos porque ela fazia os alunos lerem simultaneamente literatura. Eu vi os programas de curso dela, eu trouxe. Eu tenho os programas. Isso uma hora vale um artigo, sabe? Porque ela pegou... Olha, eu acho... Não, tem um texto... Fantástico. Vale, ou vale um livrinho, sei lá. tem os programas dela em que ela está fazendo... Em que ela quer... Ela manda os alunos de graduação, tá? Eles têm que fazer, eles têm que pensar uma situação no mundo contemporâneo, lá no século XX, e eles têm que criar um personagem que tenha nascido em tal data, que tenha seguintes características, que observe o mundo e que seja capaz de narrar. Esse é o trabalho final sobre aquele acontecimento. E aí ela dá bibliografia para os alunos, inclusive um monte de livros de literatura. Então, ela vai cruzando história, teoria política e literatura e o trabalho final dos alunos era fazer a biografia. Quer dizer, o dia que eu contasse para os meus alunos de graduação, eles vão ter que achar que eu sou muito mansa. Eu sou muito querida. Porque olha, se eu fazer um curso desse, corra na área e você está na sua frente, né? Mas é incrível. Então, como é que ela vai tricotando? Você olha para o programa do curso e fala assim, pô, que legal, o cara, sabe? E aí ela vai cruzando. Então, você vai fazer a biografia, você tem que escolher. Então, o cara está olhando para a Guerra Fria, está olhando para a Primeira Guerra Mundial, está olhando para a reconstrução da Europa. Ele nasceu no tal lugar, em tal data. Ele tem que ter essas características de observar e não ser militante. Ela exige isso dos alunos. E aí ela dá uma bibliografia de literatura incrível, né? Então, olha, eu acho que tinha uma estratégia dela para pensar com os alunos, sabe? É absurdo o quanto isso é formativo, né? Eu acho isso muito rico, né? Do poder cruzar, sem contar que eles tiram o couro das crianças, mas as crianças aprendem, né? Aprende, aprende. E eu acho que isso aparece, essa coisa dela com os alunos, com os estudantes, que é tão bonita e que hoje no Brasil eu acho que é tão legal da gente pensar, ela, isso aparece muito no caso da Hannah Arendt, naquele filme sobre a Hannah Arendt, daquela diretora alemã, que trata da banalidade do mal. Repara, ela está sendo atacada, ela está sendo contestada e a cena final é ela prestando conta para os alunos. Ela só presta conta para os estudantes. Eu achei isso muito legal, lembra? Ela vai, vai para a sala de aula e fala, ó, é isso, fiz desse jeito, me criticaram assim, eu acho que isso é injusto para dizer, diz, 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 mas ela fala, para, ela presta contas do que ela fez para os alunos. Isso é um negócio que tem a ver com o mundo que nós estamos vivendo também, né? Não sei se eu amo com saudade dos meus alunos, sabe? Olha, eu acho que essa coisa de professor é muito amor no lance, né? Então, a saudade dos alunos deve estar apertando, né? Imagina. Mas também tem utilidade e egoísmo, porque na hora que você dá a aula, você apresenta o seu argumento, então, você testa o seu argumento, então, tem uma, sabe, tem um egoísmo aí da professora. Os alunos são sempre cobaias, né? Estão sentindo falta das cobaias, de testar os cursos. Volta deles, pô, não sei se os textos que eu estou pensando vão funcionar. Porque é muito doido, assim, falando nos alunos, né? Estava pensando aqui em várias coisas enquanto estava falando. Uma delas é isso de que a gente, digo assim, a minha geração, né? Do final dos anos 80, a democracia, para a gente, é uma coisa dada, né? Ela parece natural, ela parece que ela é porque é, porque é natural ser democracia e eu, até quando começou toda essa história da gente pensar o que significaria a eleição de governo de extrema-direita, que a gente nem sabia direito ainda o que era exatamente uma extrema-direita no Brasil, eu me dei conta que parece que as narrativas de ditadura, as narrativas de totalitarismo, de autoritarismo que a gente tem no Brasil, para a minha geração parecia uma coisa longínqua, quase parte da história no sentido quase ficcional, assim, lá para trás e que nunca vai voltar porque a gente já derrotou. Eu tenho essa impressão de que eu cresci com essa visão. Eu vivia, claro, pessoas politizadas ao meu redor, muitas estavam, assim, muito entusiasmadas com esse novo cenário de democracia e não queriam muito falar daquilo lá de trás, outras lá de trás não queriam falar porque tinham vivido aquilo de uma forma intensa, no pior sentido, né? E não queriam revisitar aquilo. Talvez o fato da gente não ter falado a respeito fez com que esse monstro adormecesse embaixo do tapete e agora ele está levantando, tirou o tapete, está tudo aí, né? Pensando nisso que a gente... Em que momento a gente pensou, assim, qual é a possibilidade da gente viver uma experiência autoritária hoje, né? Existe essa possibilidade? Quais são os caminhos? Eu acho que a gente passou muito tempo sem pensar isso. E eu fico pensando o quanto deve ser desafiador para vocês, né? Que professores formando essas jovens, enfim, que estão agora na universidade, muito mais jovens que eu, né? Já faz dez anos que eu saí da universidade, que não têm essa vivência, que tratam isso dessa forma ou que talvez tratavam a democracia com alguma naturalidade, daí no pior sentido de naturalidade, né? De não conseguir reforçar bases para possivelmente defendê-la se necessário. É, eu acho que se cometeu, nós cometemos muitos erros, a universidade, inclusive, mas não só ela. Por exemplo, vou te dar dois. Um, eu penso que é isso, a gente apagou a ideia de que haveria qualquer risco para a democracia ao longo desses anos todos. Não me lembro de termos essa preocupação, né? como se não existisse direita no Brasil, ou como se não existisse esse coração das trevas que a gente estava falando no início da nossa conversa e que eu quero entender como é que eles se formam, que gente é essa e aonde que eles estavam, né? Porque eles estavam aí, eles não caíram do céu. É, verdade. Então, talvez, uma coisa que a gente tenha que pensar é que a partir da Constituição de 88, nós fizemos uma aposta muito grande, nós todos, nas instituições democráticas, tá? E na maneira como elas funcionam. Mas nós deixamos de perceber e de apostar no fato de que a democracia, o Toqueville vai dizer isso muito bem, a democracia é um modo de vida da sociedade também e que uma sociedade, então nós não cultivamos esse modo de vida, nós apostamos nas instituições, mas não apostamos numa sociedade que pratique a democracia, ou seja, que pratique os valores da democracia e que pratique os princípios da democracia no seu cotidiano, né? Quer dizer, como é que nós podemos construir essa cultura democrática? Nós não fizemos isso, nós demos de barato, tá? Esse eu acho que foi um problema, né? E no caso do Brasil é um problema ainda maior porque a sociedade brasileira e eu acho que os nossos três autores lá, o Evaldo, o Zé Murilo e o doutor Alberto Acosta e Silva ensinam isso para a gente, cada um ao seu modo, a sociedade brasileira, o Brasil não é uma coisa ou outra, né? O Brasil, o que os três rapazes estão nos ensinando, né? É que o Brasil ele não é só, ele é uma sociedade autoritária, ele tem uma raiz escravista, ele tá, mas ele também tem uma longa história de liberdade, então ele não é uma coisa ou outra, ele é uma coisa e outra, diriam o Evaldo e o Zé Murilo, tá? E quando a gente pensa nisso, a segundo erro que talvez a gente tenha cometido é tratar de forma, minimizar o percurso democrático, né? Nós estamos tentando, a sociedade brasileira tá se movimentando em defesa da liberdade e pra construir uma democracia em defesa da liberdade desde o dia que os portugueses chegaram a ir com a santidade, com a revolta da santidade. Pra construir a democracia, a nossa primeira vez que a gente fala a palavra democracia nesse sentido moderno que a gente tem, é uma conjuração formidável que existe no Rio de Janeiro, que a gente sabe pouco sobre ela, que é a conjuração do Rio de Janeiro. É a primeira vez que a democracia, que o projeto da democracia aparece. E a partir daí, repara, você olha para as nossas experiências, as pessoas falam assim, ah, mas a democracia tá fraca, ah, mas a democracia... Não, a democracia nunca é completa e tem um longo... E é bom que não seja, né? Porque a democracia, vai dizer a Rana Adi, é dizer não. Ela aprendeu isso com a Rosa Luxemburgo. É dizer não. Democracia não é essa, é dizer sim. Liberdade não é dizer sim, é dizer não. Não poderia ser de outra maneira? Nós não poderíamos aumentar o catálogo de direito? Então, esse... E a gente minimiza as nossas experiências democráticas, considera que elas são menores. Não são, né? Então, ao contrário, nós precisamos de uma história da democracia no Brasil para que eu tenha vontade de fazer isso. Porque não existe uma história da democracia no Brasil. Ninguém escreveu. Repara. E era legal a gente pensar numa história, porque aí a gente vai se dar conta. Então, talvez a segunda coisa que a gente tenha feito seja pensar só num lado e diminuir o outro. Como se a gente tivesse uma democracia, sabe? Meio vira-lata. Nossa democracia vira-lata. Sabe? E não é. Faz sentido, muito sentido. E a terceira coisa que eu acho que a gente precisa pensar hoje, que é um erro da universidade brutal, nós paramos de estudar os militares. A universidade estudou os militares freneticamente no período da ditadura e parou. e aí tem coisas que eu olho e falo assim, bom, o Brasil esteve, participou durante 13 anos, o Brasil mandou 35 mil soldados para o Haiti. É um deslocamento de tropa maior do que o que nós fizemos na Segunda Guerra Mundial quando nós mandamos 25. Para o Haiti nós mandamos 31 mil. Nós fomos para uma sociedade, nós fomos intervir fazer papel policial numa sociedade de pobres, de negros e de governo corrupto. Durante 13 anos, 31 mil, isso teve alteração ou não nos valores das Forças Armadas? Principalmente se eu pensar que uma parte dos comandantes desse processo estão hoje no Palácio do Planalto. Teve alteração nos valores? Se teve, qual foi? nós paramos de estudar, não existe um livro no Brasil sobre a questão do Haiti. É verdade. foi fazer lá? Sabe, saiu nos Estados Unidos, mas que trata pouco do Brasil e nenhum, quer dizer, tem um livro no Brasil, mas é um livro laudatório. O cara faz entrevistas com os militares, o historiador, não é laudatório, mas é um livro que é de entrevista com os militares. eu queria refletir, nós paramos de refletir sobre as Forças Armadas e isso agora está nos dificultando compreender o que está acontecendo. Então, você tem toda a razão, a sua percepção não é só a sua. Nós todos embarcamos na ideia de que a democracia era para sempre. Pois é. E agora tem um segundo problema que eu acho que a gente precisa levar em conta é que nós temos que defender a democracia, sabe? não dá para nós termos essa visão torta de que nós temos uma democracia vira-lata no Brasil, na história do Brasil. Não! A sociedade brasileira lutou muito e fez coisas muito importantes. É o nosso legado. Se nós não tivermos essa herança democrática, nós não vamos garantir a democracia nem melhorá-la. De novo, é a nossa tradição esquecida, né? Então, nós precisamos do legado, diz a Renate. que o nosso legado democrático precisa ser conhecido pelas pessoas, as pessoas têm que ter orgulho dele e as pessoas têm que saber que elas têm essa herança para que elas possam lutar. Verdade. Pensa, se nós só somos vira-lata, como é que nós vamos fazer? Não somos. Não somos. Luiza, quantos projetos de livro você já fez só nessa live? Eu estou impressionada. e olha que a Ana Cecília está te ouvindo, ela vai te propor esses projetos. Desliga a Ana Cecília aí, desliga ela aí. Olha, eu tenho um sobrinho que é muito folgado, chama Arthur, e ele está esperando o mar pegar fogo para comer peixe frito. Entendeu? E ele fala assim, tia, você é muito lerda para escrever, tia. Olha isso. Você é uma espuleta de retardo. Muito bom. Ó, antes da gente passar para o livro que tu já citou, o Três Vezes Brasil, eu só queria dar um espacinho aqui para os comentários que estão surgindo. Eu vou acompanhando aqui ao mesmo tempo, né, e vou trazendo para a conversa. Primeiro que as pessoas estão querendo muito serem tuas alunas e tem alunos teus que estão aparecendo aqui para dizer que estão com saudade também. Não deixa eles falarem mal de mim não, hein? Eu vou falar isso que ela está falando é mentira, ela não fala de aula. É uma fértil. Imagina, estão aqui para dar testemunho. E também um outro comentário enquanto tu falavas, eu lembrei. A mesma professora Pamela Marconato que eu vou te apresentar quando tu vieres a Porto Alegre, ela morou muito tempo no Haiti e ela é uma das maiores especialistas em história do Haiti e literatura do Haiti. Vocês vão ter muito o que conversar. Ela precisava fazer esse livro aí, cara. Pois é. Eu estou te desligando a Cecília. Vou colocar... Ela faz uma discussão dessa. Vou colocar vocês em contato. Eu acho que isso é muito importante. Agora vamos desligar a Ana Cecília, tá? É. Mas essa parte do Haiti eu acho que era importante a Ana Cecília. Porque se ela é especialista, eu não conheço ninguém que tenha trabalhado com a Haiti. Olha que legal. É, não. Ela tem muita coisa. Ela já deu curso curso de literatura haitiana na baleia, uns cursos que a gente fez. Não teve muita adesão porque as pessoas realmente não sabem do que se trata. Então a gente tinha esse nó colocado. Ó. Né? De que as pessoas realmente não conhecem muito essa história e não se interessaram também em conhecer, né? Tem alguns comentários aqui que eu acho legal a gente colocar, ó. Falaram da Comissão Nacional da Verdade, da qual tu fizeste parte, que também é... Foi um momento da gente tentar olhar pra essa história, mas assim, como que foi feito. E agora a gente também viveu um episódio com a nossa ministra dos Direitos Humanos querendo desfazer, né? Desindenizar as pessoas. É uma coisa, assim, que não tem perna em cabeça. Desindenizar a gente morta, né? Muitos mortos, né? Cerca de uma porcentagem ali. Então tem uma pergunta aqui, ó. Acredito também na importância da Comissão da Verdade. Esse tocar na ferida não foi bem recebido por muita gente, inclusive alguns setores militares. Um comentário aqui. E um outro comentário também perguntando o que que tu acha, chamando de maravilhosa e tal, o que que a professora acha a respeito das quebras e destruição de determinadas estátuas? Como pensar nesses atos, seus significados no atual cenário? E aí, em seguida, ela complementa. Um cenário em que discutimos a persistência de valores e práticas violentas que tem lastro num passado ainda mais violento. Aí o comentário continua. Manda um beijo para a professora e diz que eu estou com saudade das aulas há um bocado de tempo. É difícil. As duas perguntas, né? Elas são perguntas difíceis. Por quê? Eu entendo... Vamos pegar das estátuas porque ontem eu vi que julgaram a estátua do Cristóvão Colombo, né? Então, eu entendo o que que está movendo as pessoas, tá? Mas penso também que não vale... Não é uma boa nós apagarmos o passado porque é uma faca de dois gumes e discutir essa coisa das estátuas. Olha só. Julã faz todo sentido porque tem um significado político forte na hora que as pessoas fazem essa ação política. Então, é uma ação política. De outro lado, corremos o risco daquilo que está no 1984, né? De apagarmos o passado. O que eu acho que nós temos que descobrir é a forma como é que nós vamos casar uma forma de ação política que esteja, que seja, inclusive, referenciada nos monumentos públicos, tá? E, ao mesmo tempo, como é que nós temos que manter esses monumentos contando a história deles, tá? Por quê? Porque vários desses personagens... Porque, na verdade, tem uma terceira coisa que nós temos que discutir. Então, eu acho que tem uma conversa que nós temos que fazer, na minha opinião. Não é uma questão fácil. Depois você me dá o nome dessa aluna, que se for minha aluna já levou bomba com essa pergunta difícil que ela me fez. Porque não é uma questão fácil mesmo. E tem uma terceira coisa que eu acho que nós precisamos pensar nessa discussão e talvez promover essa discussão com essas questões. É, nós não podemos ir ao passado, nós podemos ir ao passado com as perguntas do presente, mas nós não podemos ir ao passado com a postura e com a maneira como nós somos hoje, porque nós somos diferentes. Então, vamos pensar lá. Se não, vamos pensar. Nós vamos brigar com o zumbi dos Palmares, que é uma figura extraordinária, com todas as discussões que nós temos, porque ele tinha escravo, o Ganga Zumba, como é que a gente faz? Porque Ganga Zumba aceitou que só os nascidos em Palmares seriam libertados, então Ganga Zumba não tem o valor histórico que ele precisa ter, a zumbi mandou matar por causa disso. Entende? As pessoas, o Evaldo Cabral diz que a gente precisa calçar o sapato morto. Calçar o sapato morto é isso. Quais eram os recursos que a pessoa tinha no tempo que lhe foi dado viver? E, a partir daí, nós podemos comprar uma briga e, a partir daí, nós podemos discutir como é que nós estamos vendo essa ação hoje, quais foram as consequências dela para um lado e para o outro. Então, esse debate é importante. Tinha um poeta sensacional, eu não esqueci o nome do cara, mas ele participa de uma revolta republicana lá na Inglaterra no século XVII. E ele vai participar da revolta, claro que dá tudo errado, e aí ele vai ser preso e ele vai morrer. Ele está na Torre de Lourdes e ele vai morrer. E ele manda, ele deixa um verso escrito na parede que está lá até hoje que diz assim, você não me conhece, você não sabe o meu nome, você não conhece o meu rosto, eu lhe mando a minha alma, você vai entender. Então, nós também temos que entender esse tempo que lhe foi dado viver, calçar e sapato morto. Então, talvez, no caso das estátuas, a gente tenha que pensar o seguinte, que tipo de ação política nós podemos fazer, como fazer essa ação de modo a tornar claro o que é que nós estamos valorizando ou não valorizando ali e como que nós podemos fazer para não apagar o nosso passado e correr o risco de ter uma leitura torta da história conduzida pelo presente. No caso da Comissão da Verdade é um pouco parecido com isso, quer dizer, eu participei, eu fiz pesquisa para a Comissão da Verdade, mas tem uma coisa que eu hoje me pergunto, acho que sim, acho que a questão militar foi mal discutida, não sei nem pela Comissão porque eu não participei das discussões dos membros da Comissão, mas eu acho que a sociedade talvez tenha discutido mal, de um lado. E de outro lado, talvez a gente devesse fazer uma reflexão mas aí é o historiador falando, a gente precisava fazer uma reflexão sobre os anos da ditadura que incluísse todos os ângulos. Nós precisávamos fazer uma discussão quais foram as ações contra a ditadura. Dentro dessas ações tem alguma ação que foi de traço terrorista? Tem. A tentativa de botar uma bomba para explodir o aeroporto de Guararapes no Recife para matar o Costa e Silva? Não é. Ia matar um monte de civil. Vamos discutir isso? Eu não acho que essa pessoa, já sabemos quem foi, foi julgada. Então, não temos que julgar, mas nós temos que contar essa história. Entendeu? Porque aí, talvez, na hora que a gente abre o leque, a gente vai ter uma maneira de refletir sobre os lados. De novo, é a Hannah Arendt. É preciso mostrar a verdade factual. Então, você faz assim. O historiador só faz uma escolha na vida dele. Essa história precisa ser contada. Quem vai julgar é a sociedade. Agora, nós precisamos contar a história. Então, talvez, uma das coisas vista retrospectivamente, quer dizer, de novo, o Zé Murilo vai dizer assim, se ele estivesse ouvindo isso aí, ele ia dizer assim, a senhora é muito folgada, porque a história da senhora só é previsível depois que ela passa. É verdade. Mas, eu fico pensando que hoje que talvez a gente devesse ter procedido a uma reflexão ampla. Quais foram as formas de resistência? Como elas aconteceram? Dentro delas, teve alguma forma de resistência? Errada? Por exemplo, botar uma bomba no aeroporto de Guararaço? Não, há Cristo que me convença que seja uma opção legítima do ponto de vista, porque ia matar a gente que não tinha nada a ver com isso. É preciso olhar com franqueza, né? É, exatamente, porque é nessa reflexão que nós vamos crescer, sabe? Não é na ideologia, é na reflexão, tá? Eu fico, eu fico achando, né? É verdade. É o passado, tá? Tá ótimo. Eu, olha, eu resolvi olhar o relógio agora, que eu tava até agora sem olhar o relógio, a gente tá conversando há 53 minutos. É? O Instagram daqui a pouco vai cortar o nosso barato, eu não te contei, em uma hora, ele corta, ele faz cair a live. Eu queria aproveitar esses minutinhos finais pra gente, bom, acabou aparecendo, né, esse livro. Ele apareceu em todos os momentos, né? Eu acho que vamos aproveitar aí uns 5 minutinhos finais pra não ter que encerrar correndo, né? Vamos falar um pouquinho desse livro aqui pras pessoas ficarem afim de ler ele. Queria que tu apresentasse esses três, esses três historiadores, né? E de que forma vocês construíram esse livro aqui? Falar um pouquinho da importância deles. E aí, em seguida, a gente se despede e marca uma outra, né, pra continuar conversando. Vamos. Vamos, assim, a gente fez, Lília e eu, quando estamos fazendo o Brasil, uma biografia, nós nos demos conta de que tinham três rapazes na nossa vida, que eram esses três. Não era possível contar, falar sobre o Brasil. Toda hora a gente recorria a eles. Se você for lá na biografia, na bibliografia do Brasil, uma biografia, você vai ver. Embora eles sejam autores que tratem de momentos diferentes da história, né? Por exemplo, Evaldo Cabral vai dizer pra nós assim, é um papel, não vai na colônia, até onde eu sei. Mas são três formas. Na hora que você reúne os três, você tem uma maneira de ver o Brasil não como uma coisa e outra, mas como as duas coisas. É isso que eles nos ensinam. Eles nos ensinam também que, embora eles tenham focos, objetos, tudo muito diferente, os três aprenderam a fazer história com a literatura. Zé Murilo, inclusive, tinha 15 anos, ficava lá plagiando Dostoiévski na escola, fazendo materinha e copiando os autores que ele lia da literatura. Ei, eu preciso achar isso. Evaldo também fez isso, plagiou um conto do Zé Lins do Rebo, com 12 anos de idade. O pai do Evaldo foi levando a publicar no jornal Orgulhoso do Menino. Eu quero achar esse jornal, tá? Mas, enfim. Então, repara, falando sério, eles constroem o Brasil em que eles reúnem história, ciência política, literatura, narrativa. Evaldo é o rei da narrativa. Zé Murilo tem um texto ensaístico maravilhoso, doutor Alberto é poeta. Então, o Brasil que se constrói nessa interface aí é uma coisa muito forte para nós, para o jornalista, para o historiador, para todo mundo, não é uma coisa. E tem um lado que é os meus alunos e os alunos de Lilia, todos eles leem esses autores, porque ninguém vai ser meu aluno, não vai, não é possível. Mas, eles não têm ideia do fabrico da história. Como é que esses caras fazem história? Entendeu? Então, eu achei que isso também era bacana, porque, por exemplo, eu acho o máximo o Sérgio Buarque de Holanda lá em Visões do Paraíso, mas não sei como é que ele escreveu aquilo. Aí, quando a gente, eu fui almoçar com a Ana Cecília um dia, e aí eu contei para ela isso, e ela achou que era isso mesmo, que tinha um jeito de a gente mostrar as visões do Brasil, como era possível pensar um Brasil muito maior e muito mais rico, como é possível pensar o Brasil a partir das suas margens e não só do Rio de Janeiro, como é possível pensar o Brasil a partir da África, que é o doutor Alberto, e também como é possível usar a literatura e como é que essas caras fazem isso, porque a garotada precisa saber como é. Eu queria saber, sabe como é que o Sérgio Buarque de Holanda escrevia? Eu queria saber como é que ele pensava, e não tem, talvez saia uma biografia do Sérgio Buarque, mas não tem ainda. Esses três, não. Então, a gente pensou em fazer um pouco isso, pensar nos alunos, mas pensar num público muito mais amplo, quer dizer, o jornalista que vai ver o Brasil ali, isso tem a ver com o modo como ele vai olhar para a realidade hoje. Isso aqui é curioso, eu acho, para uma leitura de Brasil do jornalismo, e não é um livro extenso, ele é um livro que vai direto ao ponto. E não é chato, não é chato. Sei lá, tem o Zé Murilo lá na Contra Cultura, sentado nas fogueiras, você viu essa parte? É. Está lá contando Pirilampo, matando vaca na Califórnia. Então, tem um pouco também essa coisa de trazer o historiador para perto da gente, trazer o cara que você fala, o cara é um cabeção, o cara é um grande nome. Eu achei um barato ler esse livro como leiga, se eu sou jornalista de formação, mas não atuo, né? E eu achei um barato ler, assim, eu tinha esses nomes no meu radar, é claro, por querer e tal, por me interessar por história, mas eu não sabia exatamente de que forma eles tinham interferido nessas histórias, desses diversos Brasis, né? Parece que isso da gente pensar que Brasil não é um e não é uma história do Brasil, são várias. Parece que a gente fala tanto isso, mas não sei se a gente pensa realmente nisso e vai atrás dessas várias histórias, né? O quanto que a gente se contenta com uma só. É por isso que eu achei esse livro tão direto ao ponto, achei esse cuidado editorial da Bazar também de como apresentar esse livro para o grande público, né? Então, isso foi sensacional, né? Mas a Bazar é uma editora muito cuidadosa, com a Hannah Arendt foi a mesma coisa. eu não sei se a Ana estava com medo da Hannah Arendt puxar o pé dela, entendeu? Mas também foi cuidadosíssimo com os três rapazes também. No caso do livro dos três, eu acho que tem um... Isso que você está falando é muito importante, porque o Evaldo te ensina a ver o Brasil lá das margens, né? E aí, se você consegue ver o Brasil de Pernambuco, você vê de Minas, você vê do Rio Grande do Sul, você vê, sabe? Você não vê aquela coisa do Rio de Janeiro, né? E o doutor Alberto te chama a ver o Brasil da África, pô. Sabe? É o Brasil posicionado no Atlântico, né? É aquela coisa bonita que ele fala, né? Cada um de nós carrega o escravo dentro de si, né? E isso é importante para que a gente possa pensar nós mesmos como sociedade, né? E o Zé Murilo é essa capacidade de imaginar um Brasil aonde você cruza a formação do Estado com a construção da cidadania, porque ele vai, ele começa pelo Estado, aí ele descobre que falta povo, né? E aí ele vai em busca, ele me mata, se ele souber que eu estou usando um texto, um título do João Baldo, mas ele vai em busca do povo brasileiro, né? E é sensacional o que ele faz. Então, na hora que você reúne os três e tenta fazer isso de uma forma que seja atraente, porque eles são três autores que estão atuantes, estão escrevendo, né? E são muito legais. Então, eu acho que vale a pena. Eloísa, eu queria te agradecer muitíssimo o Instagram que já está me dizendo que a gente tem um minuto e meio para encerrar. Eu adorei o papo, parece que a gente se conhece um tempo já, não sei, não tenho vontade. Faltou a Pamela, Pamela, né? Pamela. Tá, o nosso ponto vai ser com a Pamela. Queria te agradecer por essa exposição, essa boa vontade de contar essas histórias, por ter me deixado tão à vontade que eu achei que eu ia ficar um pouco assim. Ai, Eloísa Starling, né? Achei que eu ia ficar meio na minha, mas eu consegui transitar legal contigo. Eu queria te agradecer essa generosidade toda. Dizer que os livros da Bazar estão com desconto no site da Baleia, então, para quem já está querendo o livro ali é só pedir, a gente entrega para todo o Brasil. É isso que eu ia fazer. E eu queria te agradecer também, tá? E eu não envergonhei a Bazar do tempo, não, né? Foi bem. Obrigada, obrigada para a tua vida. Obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau. Tchau. Demais.